Eu busquei a minha identidade, né, pra que elas conseguissem ver em mim o perfil que se encaixaria nela também. Ah, eu gosto do estilo de Pri. Então, a primeira identidade da Kala partiu do meu gosto e do meu estilo. Porque eu jamais, eu sempre digo isso, eu jamais vestiria outra marca. Imagine eu ter uma loja com toda variedade de acessórios, moda praia, né, roupa casual. E tá vestindo, consumindo uma outra marca. Isso não me deixaria credibilidade, nem passaria confiança pro meu consumidor, né, do que eu vendo.